Olá pessoal, eu sou a Maria Clara do blog Perdida na Utopia O vídeo de hoje é um pouco diferente É um vídeo mostrando como foi feita a minha última tatuagem Que é essa, a do Expecto Patronum de Harry Potter Eu fui no estúdio com a Bia do blog Tem Que Ser Criativo Minha amiga Fofis, que sempre tá por aqui E outros dois amigos E ela filmou vários pedacinhos lá pra mim E eu sempre tive preguiça de editar porque eram muitos pedacinhos Então eram tipo assim, sei lá, um monte de vídeos de 10, 15 segundos E aí haja paciência Então eu acabei nunca tendo coragem de editar E aí hoje eu tô com uma nostalgia de tatuagem Eu tô querendo fazer outra tatuagem E... E aí eu decidi editar e acabou sendo bem tranquila Eu editei bem rápido E eu espero que vocês gostem do vídeo E se vocês gostarem, não se esqueçam de curtir, de se inscrever no canal De comentar E... Tentem adivinhar qual é a próxima tatuagem que eu vou fazer Porque se tudo dá certo na minha vida Eu vou fazer uma ainda esse mês Ou ainda antes do ano acabar É... E... Eu desafio vocês a adivinharem qual é a minha próxima tatuagem E é isso Vejam aí o vídeo Tentem adivinharem qual é a minha próxima tatuagem Tentem adivinharem qual é a minha próxima tatuagem Tentem adivinharem qual é a minha próxima tatuagem E... E... Tentem adivinharem qual é a minha próxima tatuagem Tentem adivinharem qual é a minha próxima tatuagem Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto